Olá, meus queridos amigos do nosso canal Questione-se, tudo bem? Aqui nós abordamos vários tipos de assuntos. Tem algo terrível acontecendo nos Estados Unidos da América, mas não só lá. Isso acontece muito no Brasil e é algo que não é tão comentado assim e também acontece em várias nações, na verdade, em todas as nações. O desaparecimento de crianças. Pessoal, vamos lá, para onde é que vai que simplesmente somem as crianças? Bom, tem um caso que ficou famoso, inclusive nós cobrimos ele bastante no outro canal, que é o caso da menina Madeleine McKean. Vocês lembram? Sumiu lá em Algarve, em Portugal, e nunca mais, eu ouviu falar, nunca mais foi encontrada esta menina Madeleine McKean. Onde é que foi parar? O que é que aconteceu? Bom, são muitos desaparecimentos, pessoal, que acontecem inexplicáveis. Simplesmente somem do mapa. E são milhares e milhares e milhares de crianças. Por exemplo, só nos Estados Unidos anualmente que somem. No mundo, são milhões. Para onde é que vão esses milhões de crianças? Bom, são vários destinos. É um assunto delicado, mas que deve ser abordado. E para você, pai e mãe, para ficar sempre de olho no que o seu filho está fazendo, com quem está conversando. Principalmente a questão da internet hoje em dia, que se tornou um método também de isca para atrair essas crianças, que são às vezes um pouquinho mais velha, para determinados lugares e de repente essas crianças somem. Então vamos falar sobre isso. Dê aquele like, se inscreve no canal e ative as notificações. Pessoal do Facebook, clica aí para seguir nossa página para não perder os próximos vídeos, tá bom? E gente, o nosso livro Teoria Mãe foi lançado, inclusive, você vai entender também sobre esses assuntos nesse livro. Onde falamos ali sobre mais de 40 conspirações, teorias, que na verdade são spoilers aí da realidade, daquelas que não se cumpriram. Pois muitas já se cumpriram e outras estão em curso. Esse livro, pessoal, com quase 500 páginas, você vai entender o que está acontecendo no mundo e o que vem pela frente. Então nossa página aqui... Renato, quanto que é o livro? 59,90, 12 vezes de 6 reais, gente. Olha só. Então você ajuda esse canal, esse trabalho e você adquire esse livro para ter um conhecimento que muitos por aí não têm. É um livro mais completo que eu já vi, o que nós fizemos, montamos especificamente aqui para o nosso canal, tá bom? Então esse livro é comigo e com o Anderson. Quero agradecer ao Anderson por todo o trabalho aqui desenvolvido por ele. E o livro definitivo, para quem gosta de entender essa questão das teorias. E você vai entender, como eu disse para vocês, esse contexto. Nós falamos muito sobre profecias aqui no canal, no Questione-se Vlog, né? Lá você vai entender também o livro do Apocalipse e a interpretação dos fins dos tempos, ó. O anticristo e a formação do governo único mundial. A marca da besta e a relação com talvez a microchipagem da população, né? Tem sobre a luciferase e tantas outras coisas que estão aí, tá certo? Falamos até da tatuagem quântica. Link na descrição ou você acessa teoriamãe.com.br. Teoriamãe.com.br. Combinado? Gente, olha só. Tendência perturbadora. Quase 30 crianças desapareceram em Cleveland, nas duas primeiras semanas de maio. Então só nas duas primeiras semanas de maio, 30 crianças. Para onde é que foram, gente? Como que um ser humano simplesmente desaparece e não tem rastro nenhum? Gente, aqui nós podemos entrar até no campo das teorias, né? Porque é difícil falar com provas. Mas nós sabemos que em diversas nações, em diversos lugares, existem pessoas muito poderosas envolvidas com isso tudo. E muitas crianças são tiradas do convívio dos seus pais, vamos dizer assim, são levadas. E tem vários tipos de destinos trágicos, tá? Seja perdendo sua vida ou sendo escravizada para vários tipos de coisas. É que você me entende. Tem coisas que não dá para dizer, né? Então, se faz necessário uma força-tarefa mundial para combater isso. Mas nós não vemos. Nós não vemos, por exemplo, esse problema, que é tão real quanto a luz do dia, ser debatido com profundidade por quem deveria. Ter uma grande campanha de governos, etc. Não tem. Então, olha só. A polícia de Cleveland, Ohio, está soando o alarme sobre uma tendência inquietante depois que 27 crianças foram dadas como desaparecidas no mês passado. Todas nas primeiras duas semanas. Eles informaram aqui, ó. Informaram aqui. Nas últimas duas semanas, os registros do Departamento de Polícia de Cleveland mostraram uma série de crianças desaparecidas com idade de 12 e 17 anos. Desde 2 de maio, 27 crianças foram relatadas como casos ativos de desaparecimento, né? Desaparecidos. E este número pode ser maior, pois algumas foram até localizadas e foram tiradas do arquivo ali, né? O chefe de polícia de Newburgh, o John Maggiore, que também dirige a Organização Sem Fins Lucrativos, a Cleveland Missing, dedicada a encontrar crianças e adultos desaparecidos, disse a Fox News que 2023 está sendo um ano atípico e um grande ano desses desaparecimentos. Eles estão dizendo que 2023 tem algo muito estranho. Nós falamos, gente, que 2023 tem um grande papel nessas grandes agendas que existem para o mundo. Nós falamos sobre isso, inclusive abordamos no livro aqui. Você vai entender. 2023, principalmente ali por outubro, né? Eu falo pra vocês que existem grandes eventos guardados e preparados, né? Nós veremos muitas coisas acontecendo. É um ano-chave. É o que eu posso te dizer aqui. Bom, ele diz, ó, sempre há picos e vales com pessoas desaparecidas, mas esse ano parece ser um ano extraordinário, no sentido, assim, atípico, fora do normal. Por alguma razão, em 2023, vimos muito mais do que normalmente vemos, o que é preocupante, em parte, porque não sabemos o que está acontecendo com algumas dessas crianças. Se estão sendo traficadas, olha aí o que eu falo pra vocês, ou se estão envolvidas em atividades de gangues ou drogas. Ele diz que a maioria dos casos provavelmente são fugitivos, mas que crianças ingênuas muitas vezes são vítimas de predadores, do tipo lobo em pele de cordeiro, com motivos sinistros. Os pais devem ficar de olho nas mídias sociais das crianças. Hoje em dia, tem uma mania de deixar a criança, né? Está sendo criada pela internet. Larga o celular na mão da criança, o computador, ele não está nem vendo as atividades. Pessoal, isso é gravíssimo. Não deixe a internet criar o seu filho, tá? Preste atenção. Às vezes ele está conversando com alguém que não deveria e você não sabe, tá? Pois é, aí ele continua, né? Pois isso é um impacto significativo para adolescentes. É um crime silencioso que acontece bem debaixo dos nossos narizes, disse ele. O problema é onde eles estão, onde eles vão. Eles podem estar em uma casa de drogas ou criados para, né, a... Essa palavra grifada ali, pra não tomar ban aqui, né, falar essa palavra aqui, né? Então, gente, isso é um problema real. Eu vou te mostrar aqui alguns dados que vocês vão ficar de boca aberta. Olha só. Recebemos vários novos casos em que estamos prestando apoio às famílias, disse ele. O aumento pode ser visto de várias maneiras. Final do ano letivo, clima quente, oportunidades, etc. Segundo ele, um obstáculo significativo no processo de busca é a ausência de fotos vinculadas a pessoas desaparecidas no banco de dados da cidade, que exigem o envio de familiares ou conhecidos, né? E aí, por exemplo, ele coloca aqui, né, por exemplo, não tem foto da pessoa desaparecida ali na da criança. Ó, 13 anos, 16 anos e desapareceu. Simplesmente ali é 2023, ó. É... Ao menos que alguém conheça essa pessoa, não teremos sorte, por quê? Não tem foto. Então ele pede pra te mandar foto, ó. O problema de crianças desaparecidas parece ser desenfreado em Ohio, desenfreou o negócio. Mais de 15 mil crianças foram dadas como desaparecidas em Ohio só no ano passado e quatro delas encontradas mortas. Então, ou seja, de 15 mil, apenas quatro encontradas, né, infelizmente sem vida, não foi encontrada com vida, mas o resto desapareceu. Pra onde foram, gente? A pergunta, existe um grande comércio nisso tudo? É óbvio que sim. E por que isso não é feito uma grande política pública de combate pra evitar e para localizar? Talvez você saiba a resposta, né? Bom, finalizando, ó. A questão alarmante segue alegações surpreendentes do ex-diretor executivo da ONU, o Kellen, que afirmou que os oligarcas que controlam o mundo estão ligados a dezenas de crianças que desapareceram a cada ano sem deixar vestígios. Ah, então aqueles que comandam o mundo estão ligados a isso? Foi o próprio ex-diretor executivo da ONU que falou isso. O problema, ele diz, ó. O problema é que esse oligarca, todos eles estão relacionados ao sistema de pedo, né? Não posso falar a palavra aqui. Entenderam? Disse ele em uma conversa com a ONG Independente Sem Fins Lucrativos, Comitê Investigativo de Crimes Internacionais. Sabemos que mais de 8 milhões de crianças desaparecem por ano. 8 milhões de crianças, 8 milhões significa toda a população da Áustria. Eles desapareceram sem nenhuma informação, simplesmente assim. Esses 8 milhões é no mundo, né? Os Estados Unidos já chegam a um número de 800 mil por ano. Sabe o que é isso, gente? Isso é gravíssimo. Eu vou finalizar esse vídeo te mostrando algo aqui muito importante. Flórida registra alto índice de desaparecimento e sequestro infantil. Brasileira faz alerta. Quem é essa brasileira? Vocês vão conhecer agora. E eu quero aqui mandar um abraço especial pra ela. Que eu tive o prazer de conhecê-la quando eu estive nos Estados Unidos, ó. A Flórida registrou um alto índice de sequestro infantil e de pessoas desaparecidas, de acordo com o FBI, em 2020. No ano seguinte, havia 365.348 entradas no sistema de crianças desaparecidas. Então, todo esse número de crianças desaparecidas. Em 2019, o número total de crianças desaparecidas era de 421.394. Houve um total de 776 prisões por sequestro em 2018 na Flórida. Dessas prisões, 46 eram crianças e adolescentes. E 666 eram adultos, né? E aí, de janeiro a dezembro de 2020, foram relatados na Flórida 2.197 casos de crianças desaparecidas. Essa notícia é um pouquinho... se não me engano, é de 22 essa notícia. Então, trazendo dados anteriores, tá? Os alertas são ativados pela aplicação da lei nos casos mais graves de rápido de crianças, né? E aí que vem. Cuidados nos parques, né? Uma brasileira que vivenciou uma tentativa de sequestro recente do filho em um parque do sul da Flórida fez um alerta para outras mães e pais. Muito cuidado nos parques, não só na Flórida, em qualquer lugar do mundo, né? Mas lá na Flórida também tem esse problema. Esse problema lá, devido até tantos parques que existem por lá, né? Parques de temáticos, etc, né? Tentaram raptar meu filho no Markham Park Sunrise. Muito cuidado com os filhos de vocês. Não está de brincadeira qualquer. Por quê? Eu estava perto dele. Ele estava andando de bicicleta. Não descuidem. Eu não descuidei. Eu estava perto. Mas o cara veio com o carro em cima da grama para pegar o meu filho. Ainda bem que meu filho foi esperto. Viu e falou. Mãe, o cara... Que cara louco. Está passando por cima da grama com o carro. O que ele está fazendo? O cara viu que eu estava. Mesmo assim, estacionou o carro perto da gente. A mulher chegou a sair do carro, mas viu que eu a vi. Entrou de novo o carro e deram uma volta no quarteirão e pararam perto da gente de novo. Eu estava sozinha com o meu filho ali. Fui então para perto de um pessoal que estava fazendo uma obra no parque e chamei a polícia. Pegaram os dois no carro e levaram presos. Muito cuidado com os filhos de vocês. Detalhou a brasileira, né? E aí tem aqui todas umas dicas que são dadas, além dessa, dos cuidados e tal. Que é pela Hope and Justice Foundation. Então, esta ONG aqui, pessoal, é coordenada na Flórida por uma brasileira. Que eu tive o prazer de conhecer lá. Uma pessoa ambiente boa demais, né? E ela tem um testemunho de vida, assim, tremendo. Você tem que conhecer, tá? Eu vou deixar o link do Instagram dela, da Hope and Justice Foundation. Vou deixar aqui na descrição. E ela, né? Tem um podcast aqui onde ela conta a história dela. Ela contou essa história para mim. Eu tive esse privilégio de conhecê-la. Ela contou a história para mim. E veio as lágrimas, a história de vida dela, né? O episódio dessa semana contou a história da Ana. Que sofreu com um marido monstruoso e criminoso. Se você está sofrendo com violência física, psicológica ou algo do tipo. Conheça a Hope and Justice Foundation. Então, ela faz um trabalho, assim, maravilhoso nesse sentido. Lá na Flórida. Quem mora por aí, não conhece. Conheça. E o trabalho dela deveria... Eu espero que inspire isto mundo afora. E no Brasil, né? Uma brasileira está fazendo isso nos Estados Unidos. Fazendo a diferença. E tinha que ter no Brasil, né, gente? Tinha que ter no Brasil. Mas nós vemos... É... É... Pouca repercussão disso no Brasil. Vemos, né? Com certeza deve ter ONGs aqui, etc. Mas... Não é noticiado. Não ganha relevância. Não... É... Não tem um combate. Então, nós vemos que isso se aprofunda cada vez mais. É um problema em nível global. Né? Nos Estados Unidos não é diferente. E no Brasil também não é diferente. Então, onde no Brasil, muitas crianças somem anualmente. Então, eu decidi fazer este vídeo aqui. E um abraço para a Ana. Um abraço, né? É... Para ela aí, que faz este trabalho lindo, né? Lindo. E onde, ali no Instagram dela, você pode ter muito conteúdo desse. E saber também como tomar cuidado, como prevenir e etc. Tá? Toda esta situação. Tá bom, gente? Então, segue lá. Veja lá. Vou deixar o link na descrição aqui, tá? Então, meus amigos, nós vemos que isso é... Eu sei que existem diversas, diversas teorias em torno disso. Aí eu pergunto a você, até onde a teoria é mentira, né? Bom, você viu o próprio cara da ONU dizendo que tem muita gente poderosa envolvida nisso. Em nível global, né? Talvez seja esse o motivo pelo qual não vemos um combate efetivo. Porque se tivéssemos políticas fortes, um combate efetivo contra isso, eu tenho certeza que bem menos crianças iam desaparecer. Então, esse vídeo aqui fica como um alerta para todos os pais, para que possam tomar cuidado. Está sempre de olho no filho. Saiu, gente? Foi para um shopping. Em qualquer lugar que você esteja. Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos. Em qualquer país. Foi para um shopping. Foi para um parque. Sempre de olho, gente. Cuidado, porque é questão de segundos. É fração de segundos para acabar sendo aí levado. Está certo? Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço. Eu te espero aí, ó. No teoriamãe.com.br Pessoal, esse livro está completo. É o mais completo do tipo. Você não vai encontrar em outro lugar. No nosso site teoriamãe.com.br Entra lá sem compromisso. Veja o teaser. Veja o que escrevemos lá. E você vai ver que até mesmo esse assunto você vai entender por que que acontece. Forte abraço. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.